O Tribunal da Rússia decidiu, na segunda-feira, dia 21, classificar a empresa Meta, que controla o Facebook e o Instagram, como uma organização extremista. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do país e pelo órgão regulador das comunicações russo, depois que a empresa parou de remover postagens com supostas ameaças e incitações à violência contra militares russos no contexto da guerra na Ucrânia. Para a Procuradoria-Geral, a Meta justifica ações terroristas e quer incitar o ódio e a animosidade contra os russos. Autocrate часто ограничивают социальные síti, blockируют какие-то síti, накладывают ограничения на возможности людей коммуницировать друг с другом, объединяться до совершения коллективного действия. Vê-tom não é nada incrível. A Rússia é a mesma coisa, como a Cidade no protesta em Hong Kong. A versão oficial do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia é de que a Rússia realiza uma operação especial de paz para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. De acordo com a atual legislação russa, manifestações públicas contrárias à guerra nas redes sociais ou na mídia são passíveis de multa ou até prisão. Em 4 de março, o Facebook foi bloqueado na Rússia, seguido do Instagram, restrito no dia 14. Vê-tom não é nada. e é uma possibilidade de estabelecer essa resolução para uma audiência ampla. Mas a razão é, principalmente, prejudicar a распространência de informações sobre os movimentos e prejudicar a possibilidade de coordenação de pessoas para o coletivo. De acordo com a Procuradoria-Geral da Federação Russa, a determinação para a meta ser classificada como uma organização extremista não afeta os usuários russos do Facebook e do Instagram, caso eles contornem o bloqueio. A medida, no entanto, liga o alerta de que a Rússia possa estar caminhando para uma restrição mais ampla da internet com o objetivo de controlar os meios de disseminar informação no país. Os suprososos europeus, deputados, senadores falam sobre isso. O que o projeto é a relação de corporeação, meta e ação de ativismo na terra Rússia, e, соответственно, não vai dizer que o risco para os usuários. Mas o extremistismo em Rádio, como é, caracteriza bastante profundidade de formularios e de um direito de utilização. Então, a tristeza do rádio da sociedade em relação ao que isso vai acontecer, é verdadeira.